Auxílio Emergencial 2021, Caixa paga primeira parcela a nascidos em junho, veja calendários. Data é para beneficiários fora do Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal, CEF, paga neste domingo 18, a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 a beneficiários nascidos em junho e que não fazem parte do Bolsa Família. Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos começaram na sexta-feira 16, veja calendário abaixo. Os pagamentos da primeira parcela do benefício, para todos os públicos, vão até o final de abril. A ajuda paga neste domingo será acreditada em conta Poupança Social Digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber o crédito neste domingo serão liberados no dia 7 de maio, veja nos calendários mais abaixo. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do Auxílio Emergencial, pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo https2.com.br. Veja abaixo os calendários de pagamento. Beneficiários do Bolsa Família. Beneficiários fora do Bolsa Família. Vídeos, as últimas notícias sobre o Auxílio Emergencial.